Por favor, será que alguém pode abanar o... Meus off? Tô com... Tá maluco? É, tá pensando que você é quem? A rainha de Sabá? Eu não tava falando contigo. Eu tava falando com o público que tá em casa. Então, se mete. Agora eu tô falando contigo fazer uma foto com a minha filha, por favor. Ah, não. Para. Para que você não goste da hora de fazer selfie com a garota. Daqui a pouco ela tá irritada. Qual o problema? Qual o problema? A gente faz foto com ela... Chora não, filho. Chora não. Não. Chora não. Não vai ficar na altura da mamãe, não, filha. Não sabe. Não, você não vai ter dificuldade de emagrecer, não, filho. Não vai querer ficar engordado. Não pode ser palhaço. Você não é palhaço, não. Não. Aqui, ó. Mande um like. 700... 17 likes. Também tem vários seguidores, né? Aqui. E o cara falando aqui. Aqui, o cara falando aqui. Pai, ela falando que eu não sou pai dela aqui. Aqui. É ruim, eu não sei. Vou responder na hora. Responder é ruim, eu não sei. Ruim, eu não sei. Meu score, não é? Lingualzinho, bonitona. Acho que eu não sou pai. Linda igual um pai. Linda, linda. Falando nisso, por favor. Tá? Minha amiga vai chegar com a filha dela. Vê se não vai ficar na palhaçada dizer que a nossa filha é mais bonita que a filha dela. Mas é? Isso é um castigo. Isso você merece. Aliás, eu queria te dar um castigo. Que castigo? Vamos fazer uma segunda. Segunda? Sai pra lá. Não, não. Agora que o Ferruge... Andava na nude, não. Que o Ferruge subiu? Eu tô querendo falar uma coisinha com você. Seria bom você parar de falar que a sua filha é linda, que é a tua cara, que tá traumatizando o garoto. É isso mesmo. Se eu não tivesse emprestado meu DNA pro Ferruge, na hora que ele tivesse saído da maternidade, ia ter que botar isso o filme se fosse tua cara. Você se sente, né? Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu engravidei de você. Eu sei, eu sei. Com uma almofada bem na cara, porque me dava muito nervoso quando tu gemia, que tu gemia assim, ó. Ai... Não gosto nem de lembrar desse passado, mas também agora eu conheci um gato lindo, maravilhoso, que é o escono do Rodrigo e o Huberto, entendeu? Se nem tivesse dado um apartamento tripex pra Santo Antônio, ele ia te dar um Rodrigo e o Huberto pra tu. Pode falar alto, Jeffy, com a sua voz bate na minha beleza e volta. Mostra a foto. Não sei pra quê. Pra você botar seu olho gordo, é ruim, hein? Dá os caras à vontade. É ruim? É ruim. Tem papo de lembrar de tu gemia assim. Ai... Escroto! Ridículo! Gente, vocês viram essa matéria aqui sobre troca de crianças na maternidade? Ai, eu vi. Que coisa horrível, né? Menina, como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Olha, e foi na mesma maternidade da Jéssica, tá? Tu viu? Será que a Jéssica não é trocada? Não, né? Pesteira, que você tem mais de cinco anos. Não foi agora. E outra, eu conheço muito bem o rosto da minha filha, né? Ah, e também tem outra coisa. Eu te virei várias fotos da Jéssiquinha. Ah, deixa eu ver. Olha aqui. Olha que fofo. 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 Ó, gente. O coração de mãe não se engana, cara. Olha isso. Olha como é que ela tá linda. Mostra pra ele. Não, essa aqui, no caso, eu tirei pra um pai que tava sem celular. Não é ela, não. Mentira. O quê? Confundi, gente. Que leão saiu tudo cara de joelho. Mundana, hein, Pamela. Uma pessoa que não sabe quem é a própria filha. Ai, meu pai. Se ela fosse um gambá, tu ia botar pra criar como se fosse tua filha, né? Ah, aí eu ia ter certeza que ela era tua filha, porque essa é tua cara. Ô, meu pai. Três em três. Três em três, menina. Ai, Jéssiquinha também. Nada. Caramba, cresceu bastante. Ah, cadê a filha de papai? Cadê a filha de papai? Cadê a filha de papai? Mamãe. Cadê a filha de papai? Mamãe. Nossa filha é essa aqui, idiota. É, essa aqui. Eu sabia que eu jamais ia confundir, minha criança. Claro que eu sei que minha filha é muito mais bonita. Não que essa criança seja feia, porque não tem criança feia. Mas era a coisa mais linda. Desculpa, viu? Ai. Nossa, tive uma distância muscular que eu tô colocando até meus ovos. Olha aqui. É, falar em ovos, me lembra de ovos e goto. Essas crianças estão tudo da mesma cara, hein? Ah, coitada. Tenho pena da mãe. Mãe de quê, cara? Tudo da mesma cara, a mesma criança. Agora tudo igual. Igual vocês de costas. Tudo careca. Mesma bunda pra dentro. Não, não, não. Me confunde com o Charles de Costa, não. Porque tá ligado que ele de costas... Ah, eu faço um sucesso, meu filho. Ah, para que te preconceitem, Paulista. Que agora esse negócio de norma afetiva ou monoafetiva dá processo. Jefinho, você falou que conhecia a mãe de algum lugar. Uhum. Puxa pela memória, vai. Puxa. Uma dificuldade, trabalha na saga. Eu sei. Ah, já saquei. Pode par, tudo a ver. E se elas não foram trocadas? E se as duas são suas filhas, hein? Será que eu tenho uma tapa nessa camurta e não lembro que dog site que rolou? É, mano. Se par, você foi pra night, pegou umas mina, nem lembra e ainda tem uma par de filho perdido por aí. Para, para, para. Eu tô cansada. Tá cansada por quê? Ai, tô cansada. Não tá, sabe? Tá pensando que vida de mãe é fácil, entendeu? Almoça, senta, levanta, senta, levanta, dá mamada. É, acho que eu queria mesmo exatamente isso, só que não necessariamente nessa mesma ordem. Ah, para. Cara, agora é sério. Tô cansada. E outra, eu também não tô mais nesse pique não, cara. Sabe? Fazer aquelas loucuras que a gente fazia todo tempo, toda hora, todo instante, não tô. Tá, mas daqui é a nossa hora, nosso tempo, nosso instante. Não, não. É que eu lembrei. Alguém se lembrou? Eu lembrei daquela vez que a gente fez dentro do táxi, lembra? Eu lembro que eu te fez dentro do táxi, porque eu vou táxinho todo ano, botou dentro. Tu lembra de alguma vez? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Tu lembra? Ai, eu lembro da voz nem lembra, aquele eu não gostei não. Foi sim, a gente tentou no caixão, a gente tentou no caixão. Não, mas aquilo tava errado. Pegou um tupo do canecalão dela, fiquei fazendo com a caixão. Para! Ai, é que não foi pecado, eu lembrei. Claro, eu te dou, eu lembrei. Obrigada. E aquela vez que a gente fez troca-troca? Troca-troca, 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 troca-troca. Quem? O que foi? Eu? Hã? O que foi? Por que você tá assim? Eu quero assim. Que palavra? Troca? 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 Do que? Tivinha? Tivinha. O que você tá fazendo, mano? Que que... Eu tava botando a Jéssica pra fazer um test-drive ali no... No outro carrinho. Carrinhos são iguais, velho? Você não tá fazendo o que eu acho que você tá fazendo, mano? Eu já me manifestaria o que você tá fazendo. Você... Você vai trocar os bebês? Você tá louco? Sim, sim. Não fala outra palavra, pelo amor de Deus. É isso? Eu acho que, na verdade, eu e o bebê foram trocados na maternidade, igual aquela novela, Por Amor, onde a Helena troca o bebê da Maria Eduarda, que é a Regina Eduarda. Entendi, entendi. Você acha que essa treta, então, é na maternidade, ou você acha que a Pamela aqui te... Eu acho, na verdade, que eu não quero que ela escuta, mas eu acho que a mãe dela, a Pamela, é um celular que tem entrada para vários chips. Vou ficar chateada. Mas, mano, você não vai resolver isso trocando os bebês, velho. Você tá louco? Eu não vou saber disso, pelo amor de Deus. Nem mesmo a minha própria filha pode saber disso, porque a Helena não entende. Tá bom? Você promete? O Jefinho tentou trocar as crianças. Ó, eu prometi que não ia falar nada, mas achei que o Jefinho passou dos limites. Ah, passou dos limites, né? Seu Judas Carinhota. Olha aqui, Jefinho, dessa vez, realmente, você passou dos limites. E eu vou tomar uma providência. Sabe falar isso? Jefinho, você passou dos limites, você também não passou dos limites, Charlie? Eu? Eu não tenho nada a ver com isso, não, mas todo mundo aqui deu opinião, tá? Ah, e tem todo mundo? Se todo mundo pegar a mulher, tu vai querer pegar? Deus me frio! Eu, hein? Ô, Jefinho, eu fiz isso pro seu bem, mano. O que fazer pro meu bem? Você quer fazer alguma coisa pro meu bem? Botar cabelo na sua cabeça, que eu não aguento mais te olhar careca. falando contigo. Com essa tesoura que você quase que escondeu quando eu entrei. Quer fazer a Nazaré, né? Eu tenho vontade de rir quando eu percebo que você quer me colocar medo. Pâmela... Muito macho... Muito macho... Cara, tô cheio de só não dormir nada, porque a Pâmela botou aquela tesoura lá perto de mim e eu fiquei com medo de perder uma orelha que sai um ovo, né? Mas também, mano, você tá fissurado nessa parada de bebê aí. Relaxa, velho. Que relaxar, cara? Como eu vou relaxar? Pelo amor de Deus, o filho tem que ter o mesmo DNA do pai, tá entendendo? Porque assim, se não tem o mesmo DNA, pode, principalmente o meu, pode nascer com problema. Uma coisa de um burro, ignorante. No caso, não ter o seu DNA é uma dádiva, Jeff. No caso, eu não te perguntei nada. Vou te falar também uma opinião que tu não me perguntou. Esse bigode tá ridículo, tá? Porque o pai tem que ter a mesma cara do filho. Se a mãe cuspiu a criança, sabe que a mãe. Agora, quando o pai não tem o mesmo escorno que o filho, é como é que... Ué, pai, não parece que o filho tem que ter os escornos do pai, por acaso? Não, 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 filho. Não escuta teu pai, não. Não escuta, não. Ele não bate bem, mas ele te ama. É claro, você vê aí Jesus. Jesus não é a mesma cara que o pai. Porque é Deus. Deus é luz. Jesus não tem cara de luz. Que também não é José. Mamãe já falou pra você que você é descendente dos piratas franceses da nossa família? Para, né? É, para. Na verdade, o papai tem muita coisa parecida contigo. Se você olhar bem, esse aqui, esse branco do olho, ó, aí tem aqui também, ó, cinco dedos. Apesar de não saber como tá, o 6,55 é os dois braços, tem um membro masculino que é igual, só tá evoluindo o teu. Gente, pai, meu Deus do céu. Ferruge volta aqui. Ferruge? Tá satisfeito? Tinha que ter tido mais tato com o garoto, né, Jeff? Isso vai causar um problema pra ele, hein? Mandou mal, pô. É, Ferruge? Ferruge, o papai tá querendo falar contigo que o papai é meio ignorante. Papai sabe, né? Papai sabe que é ignorante, você também sabe. Mas assim, papai, lembra do aniversário do Ferruge? Que o papai foi e contratou aquela mágica, aquela mulher gostosa pra c... Calma que tu não tá na idade. E aí depois o papai foi tirando na pescaria, aí falou uns palavrão que tu também não tá na idade. Aí depois foi, o papai voltou a estudar, aí não conseguiu aprender porque o papai que não tava na idade. É, eu queria só te pedir desculpa, tá? Não tem problema não, pai. Tô te culpado. Você não precisava cusper a rosquinha na cara do papai, tá vendo? Não, não tem problema nenhum. Papai te ama. É igual aquela música que o papai não pode citar. Papai te ama a... Toma, dá uma sanaconda, vai. Não, dá, mas não te põe ninguém não, Pamela. Não, é... Até quando você vai ficar esfregando essas besteiras que eu faço na minha cara? Não, porque agora eu vou esfregar é papel mesmo. Que que é isso? Isso daí é o teste de DNA que eu mandei fazer na Jéssica. A Jéssica é sua filha. A Jéssica é minha filha? Quer dizer então que a Jéssica é filha do meu próprio ventre? Não, eu coloquei no seu próprio ventre, ela é minha filha. Isso. Você lembra a tesoura? Você acha que eu tava com aquela tesoura na mão pra quê? Pra cortar minha sacolha de morango. Não, pra cortar um pedaço do seu cabelo pra fazer o exame. O que tu me pediu? O que tu me pediu um tufo do meu cabelo da área de lazer? A gente podia ver o corcovado botando um pão de açúcar. E popo, tá? Me beija. Vem cá, me beija. Me beija um pouco. Pamela. Pamela! E que comece mais um quiz de afinidade que a gente faz com pai e filho. Ai, que fofo. Super emocionado. Vocês estão vendo, né? Que eles se emocionaram, amaram. Ah, bacana. Então vamos lá. Perguntas pro Bruno sobre o Bernardo. Preste atenção, hein? É seu pai. A resposta que vale certo é a dele. Qual a maior bronca que seu pai já te deu em quadra? Você lembra de algum dia, uma vez, que ele falou um negócio que você fez? Lembro. Pode colocar o dia ou... Precisa escrever o momento, mas todo mundo já escreveu? 3, 2, 1... Vai indo. Vai indo. Olimpíada de Pequim em 2008. Aqui, ó. Olimpíada de Pequim em 2008. Ah, galera. Ah, moleque! Foi inesquecível o bronca. Foi inesquecível o bronca. Tá magoado até hoje. Que ele é de câncer, hein? É magoado. Foi bronca num treino. Isso mesmo. É... Antes do jogo da Alemanha. Eu, no time reserva, digamos assim, eu tenho que normalmente reproduzir o que faz o time adversário. E eu acho que eu não tava fazendo o que o adversário fazia, mas eu tava fazendo bem aquilo que eu tava fazendo, entendeu? Tava mesmo? Então, só que aí assim, aí eu fiz umas duas, três vezes, e ele não queria que eu fizesse isso. Ele queria que eu fizesse o que o time adversário fazia. E aí ele me deu uma... E eu falei, pô, mas eu tô fazendo o negócio certo. Mas tem que fazer o que o técnico manda, garoto. Exatamente. Reconciliação foi no Jornal Nacional, lembra disso? Putz, meu Deus. Contaram a gente aqui, tinha um salão lá que a Globo... Saiu no Jornal Nacional. É, porque a Globo tava lá, cê imagina. Ah! E aí, a Faixa e o Bernardo, ele entrava na Olimpíada lá. Aí ela falou, a gente tava sentado num sofá assim, que me chamaram pra fazer uma entrevista na Jornal Nacional, porque tinha uma sarinha na Olimpíada. Aí ele tava num canto e eu no outro. Os dois bravos com o outro. Me culo assim, né? De mal. Aí ele falou assim, dá um abraço nele, dá um abraço nele e tal. Aquela constrangimento, os dois assim. Mas foi assim. É, a tristeza é... Cadê a Nacional? É o puxado, né? Qual o número do sapato do seu pai? Quanto ele calça? Ah, tem que saber, porque já deve ter dado um presente. Eu falo dele? Não, não. Você tem que responder o seu pezinho certinho e ele vai ter que acertar sobre você. E aí? Você tem que acertar quanto seu pai calça. 3, 2, 1, valendo! 44. Pode colocar aqui na sua frentinha. Sorry. 44. 44? Boa. Muito bem. Quantos títulos profissionais o seu pai já conquistou como técnico? Pô, deve estar de brincadeira. Eu vou saber. Você tem um número aí? Mais ou menos? Eu lembro. Quando eu vou pro julgareiro, eu falo mais... Internacionais, tá? Só Internacional? Só Internacional, então. Mais D. Opa! Mais D? Só mais D. Ele colocou mais D. 3, 2, 1, valendo! Mais D? 30. Mais de 30 eu botei. Gente, que sintonia! Isso vai ser tudo, tudo! Ai, de malia! Seu pai prefere o feijão por cima ou por baixo do arroz? Nossa, mole! 3, 2, 1, valendo! Desculpa aí a letra, hein? Por cima. Por cima? Quem gosta do feijão por baixo? Só meu pai! Agora, o nascimento da Sandy foi em Campinas. Vocês casaram e mudaram pra São Paulo? A gente casou em São José do Rio Preto. Ficamos morando 3 meses lá e voltamos pra Campinas. Pra Campinas. Porque eu nunca tinha morado em Campinas, né? Aí fomos morar em Campinas e até hoje. E lá nasceu Sandy. Nasceram dois. É. E vocês sabem bem que o nome Sandy vem do filme Grease. O primeiro que eles viram juntos, onde ele pegou a mãozinha dela. Isso. Toda a história do LP. Isso. Quem foi que teve essa ideia gênia de homenagear todo esse momento? Arrasou. Um bom cérebro, né? Acho lindo o nome. Um bom cérebro. Não sei se ela gostou, mas eu não. Só ela tem esse nome, gente. Mas e compensação? Na hora do Júnior, a gente não teve tanta criatividade. É que ele falou solteiro, meu filho vai chamar Júnior. Eu tinha sonho de ter um filho Júnior. É. Aí quando eu engravidei do Ju, ele falou, agora é. Meu Juninho. Meu Juninho. Eu falei, é, pode ser. Tanto é que o Ju só chama Ju, né? Ninguém chama ele de Durval. É. Nem ele lembra que ele chamou de Durval. Não tem cara de Durval. Nem eu tenho cara de Durval. Imagina o Ju. É. Agora a gente está vivendo esse momento onde nós estamos grávidas. Vocês estão bem. E a gente já está no declínio, na fase que a gente já percebeu e não vai durar muito tempo. Porque existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber para conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver qual casal está mais preparado no quadro Fralda na Cara. Que entrem os bebês, por favor. Entrem agora os bebês. Ohhhh. Os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem. Sim. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1, vai lá. Não é assim não, amor. Não, não, é assim. Eu sei como é. Calma. Bota a marra na minha cintura aqui. Não, que é marra na tua cintura. Marra nessa criança que ela não pode cair, amor. Calma aí. Segura, bebê. Segura, bebê. Segura, bebê. 7 segundos. Segura. Eita, pegou, hein. Valeu, 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 valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho. Vamos pro casal de terceira primeira. Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Fizeram uma rede foda. Diante da derrota, Tatá pode... É... Tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar de tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muita... Obrigado. 1 a 0 pro casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. É... Agora a sua pergunta. Vocês podem dispensar os bebês? Desculpa. Vamos dispensar os bebês? Vamos, vamos, vamos. Tá pegado. Só os bebês. Eu não consigo abrir o olho. Peraí, enxuga aqui na sua... Agora eu consigo. Limpa com o sling. Peguei lá fora, peguei lá fora. Limpa com o sling. Desculpa, tem sido tão babaca. Desculpa. Não, eu tô acostumado com você, amor. Deixa eu mandar pra casa de uma outra raia. Mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare. Quanto tempo? Ah, 40 dias. 40 dias. Quarenta dias, vocês? Dois anos e meio. Resposta certa do casal. Mais uma tortada em Rafa Víti, por favor. Você deu as respostas pra eles, cara. Não, eles são sexualmente ativos. Vai, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Um belo produto. Caraca, eu tava de folga hoje, cara. Eu tava em casa. Próxima questão. Então, o bebê só deve... Eu tinha uma vida, Rafa. Eu tinha a vida. Você tá usando o programa pra jogar tudo na cara. Eu? Tá bom, vou começar a falar. Eu quero saber com quem você ficaria. O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo. Até no máximo, dois anos. Não, eu acho que não tem idade. Não tem idade? Não, eu aumento o Rafa direto, às vezes... Os dois acertaram? Então os dois levam. Os dois levam. Os dois levam. Eu não tô mais feliz. O que fazer quando a criança está chorando? Uma pergunta subjetiva. Deixar com os vizinhos. Vizinhos, você? Colo. Colo? Peito. Eu acho que os vizinhos são mais legais. Torta no chai, por favor. Parabéns. Parabéns. Deixar a Laura. Dadinho do chai, não precisava. Parabéns. Deixar a Laura e ela foi no olho. Com que idade nascem os dentes? Nove meses. Nove meses? Já foi um equívoco. Já sei que... A Tereza tem dois já, amor? A de... Um ano e meio. Um ano e meio? Os dentes de leite nascem aos nove anos. As definitivas das vinte e sete. Não, não, não. Acho que é antes de um ano. Antes de um ano. Torta no Rafa. Que isso? Agora é essa. Dá você, chai. Vai, amor. Vai, deixa. Ah, não. Aê! A-ha! Cara, você viajou muito agora, mano. Eu? A-ha! Eu estou grávida, porra! A-ha! 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 Próxima. Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa faz até vinte e três? Pô, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem dez cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Peida legalizado, é isso? Peida legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa! Ah! Esse foi fralda na cara, senhoras e senhores! Muito obrigada! Ih, esse é meu pai. Me conquiste, gata. Mostre-me o que você me merece. Ah, eu gostei do Alberto. Ah! Curti. Curti. Eu vou ter que conquistá-lo. Isso vai acabar com a minha família, mas eu topo. Alberto, pode... Sua mãe tá aí? Então. Entra pra cá, Alberto! Pai, sempre o prazer construiu o seu casamento. Que bom que o senhor veio. Tudo bom. Bom, essa é a Ana Paula. O senhor topou participar do programa. Então, obviamente, a gente pode destruir o seu casamento também. Que a gente sabe que não está lá essas coisas, não é? Seu Alberto. Bom, eu vou pedir, se puder, não engravidá-la, porque eu não gostaria de ser uma madrasta. Pode ser. Então, música romântica. E você tá feliz. Mas... Eu não vou saber. Vai. Não, não vou saber. Vai, vai. Não, não vou saber. Por que não? Eu vou agarrar, pode. Eu tô... Eu tô no Tinder há 10 anos, nunca tinha uma Viu. Não vou dar desse. Peraí, gente. Meu pai não quer, não quer... É a única chance que você tem de pegar uma mulher. Não, e o problema é que... Gente, você sabe que é a segunda vez que eu sou rejeitada assim na televisão. Não, porque no Big Brother eu tentei, quem viu sabe. Fui completamente rejeitada e agora é a segunda vez. Não, eu quero saber o seguinte, pai. Agora eu vou embora. Você vai ter que pegar a terapia pra mim. Não, você prefere beijar a Ana Paula ou que a sua filha beija a Ana Paula? Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Pai, ele é são não, pai? Calma. Pai, meu Deus! Meu Pai feliz! Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz, Senhor. Eu quero você vendo. Abre esses olhos. Você não quebrou a garrafa nas minhas cotas? Boa! Obrigado. Desculpa. Eu sou sua matraça agora, queridinha. Ah, tá, tá. Tá? Ok. Eu não vim preparado pra isso, tá, tá. Obrigada, Alberto. Vou destruir a minha infância. Não, não, não. Tava de fama do meu pai. Eu quero, na verdade, saber e testar as suas aptidões de make com um quiz contra o meu pai. Seu quadro monta, meu pai! É, mãos... Boa sorte, boa sorte. Obrigada. Vamos lá. Let's go. Pai, não atrapalha, meu amor. O que que foi falar isso? Qual é o país de origem de Rihanna? Barbados! Ponto pra ela! Maquinha, meu pai! É Barbados, né? É, Barbados. Maravilhosa. Ai, você tá preparada, amore? Você... Por favor. Você tá me banhando... Faz um biquinho, faz. Eu vou fazer uma boca, gente, bem igual eu faço a minha. Tipo, bem... Você quer? Ah, já dá até vontade, né? Bom, o tema é velha surda, pelo que podemos perceber. Tá... Muito legal. Tá, tá. Pai, tá... Posso falar? Gente, deu até uma mentada no seu lábio, cara. Isso ficou super legal, pai. Com jeans, um peru aqui, a contra-gois. Tá muito bom. Qual o tamanho do salto mais alto que existe? Valendo. 15 centímetros. Ah, pai, tu é, porra. 30. 30, na verdade, é 40. É... Ponto pra Pabllo! Maquinha, meu pai! Ai, menina, tu vai sair daqui belíssima, cara! Vamos fazer aqui um olhinho que eu sempre faço nas minhas amigas, que é tipo o caça-rato. É o olhinho... A gente chama muito de William Wack. Deixa eu falar que esse olhinho aqui, ela pode ir pra qualquer lugar, gata. Pra missa, padaria, comprar um pão... É simples, né? É festa de 15 anos, mas também é bar mitzvah, é tudo. Você vai... É bem bacana. Isso sai fácil, né? Ah, não sei, amor. Já não é comigo. Pai, posso falar? Tá bem legal. Em que ano foi inventado o biquíni? 1946. Certa resposta, mas nessa pergunta, você não deixou eu terminar de falar, ganhava quem respondesse em segundo lugar. É ponto pra Pabllo! Pode maquiar, meu pai! Olha pra cima, bebê, ó. Menina, essa maquiagem aqui foi inspirada naquele filme Cisne Negro. E pra afinar o nariz, esse aqui é ótimo, garoto. Bicha, Miss Brasil, que se segure! É! Isso aí, ó... Mickey Mouse aqui é agora... Que número eu não estou pensando valendo? Sete! Dezoito! Era dezoito ponto para Pabllo! Maravilhosa! Quer dizer um pouco mais... Não sei o que isso aqui é agora que é mais batom. Pode levantar o rosto, bebezinha. Bebezinha! Mas aí, me conta, como é que tá o boy, tá bom? Qual o plural da palavra... Estranderollers que eu inventei valendo? Estranderollers! Perfeita a resposta! É pronto pra Pabllo! É a última maquiagem. E agora, pra finalizar, a gente vai passar um iluminadorzinho, claro. Só pra dar uma ressaltada. Essa make é inspirada no Flamengo. Quem é do Flamengo aí? Muito boa! E na galinha da Angola também. Mas pode existir cunguinha também, mas tá maravilhoso. Eu agora já vou agradecer a participação de meu pai e a grande vencedora, Pabllo! Obrigado! Um jogo que a gente mal roubou, muito obrigada! Eu quero saber, porque justamente no sábado, o dia que eu não tenho aula, eu tenho que acordar cedo. É, porque faz bem. É bem pra quê? Sei lá, pergunta o teu pai. Ele vai saber te explicar isso melhor do que eu, filho. Perguntar pra mim, é? Vai perguntar pra mim? Tem certeza que vai perguntar pra mim? Eu vou responder, então. Vocês querem saber? Olha só, presta atenção, Miguel. Acordar cedo não faz bem pra ninguém, entendeu? O bom mesmo é acordar meio-dia, é comer tarde, é dormir tarde, entendeu? Porque aí você fica sem ser perturbado por ninguém. É paciência total. Tu conversa com a Michelle, hein? Essa menina tá mentindo demais, ela só escuta você. Por isso que vai mal numa escola. Olha, eu preciso ir pro trabalho, viu? Já vai pro trabalho? Já vou. Amor, não esquece de comprar açúcar mascavo, orgânico e genérico, tá? Ah, lava a varanda e o quintal. Usa o cloro que tá lá dentro, tá bom? Aham. Tu entendeu? Eu entendi até a hora que você falou, presta atenção. Depois eu se perdi um pouco. Ah, tá bom, amor. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, tudo bem. Olha aqui, ó. Aham. Vê se não gasta tudo. Tá bom. Beijo. Qual é isso? A Michelle tá mentindo de novo. Ela diz que é rica e que mora nos jardins. Isso não é mentira, é um sonho. Só quero saber que uma Luciana souber disso. O teu sonho é transformar em pesadelo. E o tio Cris ainda deu força. Diz que vai levar ela no cinema nos jardins pra amiga dela não ter que passar aqui e descobrir que ela mora no Bexiga. Eu só tava estimulando a criatividade da menina, Américo. É? A menina tem talento, pô. Tu devia matricular ela no curso de teatro. Curso de teatro? É. Tá bom. Eu vou matricular a minha mão no teu escutador de pagode, rapaz. Como é que faz a parada dessa? Aí, vocês dois podem prestar atenção aqui. Eu tive uma ideia. Que tal a gente retornar o número que ela ligou e dizer que ela mudou de ideia que ia aceitar a carona da amiga? Muito bom! Gostei! 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 Só assim eu resolvo esse problema de uma vez por toda e acabar com esse negócio de mentira na marra. Ti, alguém viu o tio Cris? Ah, filha, com aquele tamaninho é difícil passar despercebido, né? E cadê ele? Ele disse que ia me levar no cinema. Ele ia te levar. O pai da Amanda vai passar aqui pra te buscar. Quê? Como assim? Você, quando eu pra ele, não sabia que o carinha de biscoito era fofoqueiro? Ô, projeto de gente, tá mentindo demais, viu? Ô, 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 vocês dois! Pode parar com isso. Teu irmão tá certo. Você tem que parar de mentir. Eu não quero que ninguém na minha sala saiba que eu moro num lugar onde tem mais cachorro vira-lata que gente. Já tá sendo injusta, filha. Aqui não é só isso que tem, não. Tem rato, tem barata. Tem sapo, tem aranha. Ô, eu concordo com a Michelle, hein? Aqui no Bexiga é tão quebrada, mas tão quebrada que os passarinhos amanhecem cantando Racionais. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Aí. Aí, eu acho que é o pai da Amanda, hein? E só uma roda daquela já tirava meu nome do SPC. Por favor, papai. Hã? Por favor, papai. O quê? Finge que a gente é rico pelo menos pro pai da Amanda. Não vou fingir nada. Você sabe que eu não gosto de mentira. Pai, o senhor já me ensinou mentir alguma vez na vida? Nunca. Ô, meu filho, alguma vez eu já te ensinei mentira? Não. Fala a verdade. Eu tô falando a verdade. Você tá mentindo. Eu tô falando a verdade, pai. Olha, eu não quero saber de mentira dentro dessa casa, tá bom? Vocês não me veem mentindo? E mentira é uma coisa que eu rebomino. Robson? Américo? Cara, eu não acredito, meu irmão. Pô. Porra, tu tá todo arrumadão aí, todo bonito, todo na beca, todo na estica. Porra. Pois é, né? Aham. Pô, que bom te ver, hein? Você tá bem? É, tô. E você tá morando aqui? Eu? Eu morando aqui? Tá maluco? Morando aqui? Na realidade, Robson, eu tô assim... É uma coisa temporária, né, meu irmão? É porque minha casa lá no jardim está em obra, né? Então eu tô reformando a casa, tô investindo um dinheiro muito forte no salão de jogo. E a área da piscina? Eu tô investindo uma grana que eu não vou nem te falar pra tu não ficar com inveja, meu irmão. Porra, meu irmão. A área da piscina vai ficar a maior área de piscina que tu já viu na vida. Porra, jura, meu irmão? Juro. Que maravilha, rapaz. Porra. Gostei de ver. Bacana, hein? É, legal. Vê cá, e tu mora em que rua lá nos jardins? Rua? Rua, não sei. Cara, eu não tô lembrado não que rua que eu moro porque eu tô sempre de motorista, né? É. Eu só sei quando eu chego e quando eu saio. Porra, quanto tempo, meu irmão. Vê cá. Tu lembra do Manel? Manel? É o Manel Tripé. É o Manel. Rapaz, nem te falo. Mandei uma mensagem no zap pro Manel. Sabe o que ele falou? É. Que eu sou pé rapado, meu irmão. É o mesmo? Falou. Ó, eu só não respondi pra ele sabe por quê? Por quê? Porque eu tava sem crédito. Atende aí, atende aí. Atende aí, atende aí pra mim. Peraí. Alô? Ah, sou eu sim. Ah, é o vovô, querida. Sim. Não. Sim. Não. Não. Ó, pai. Não, sim. Pai, pai. De sede, ou sim ou não. É os dois. Tá bom. Tá bom, minha lindinha. Beijo. Pronto. O que que é? Morreu alguém? Não, pior. Pior? Era o Serasa? Era a Michelle dizendo que tá presa no trânsito e que não vai mais no cinema. Ela pediu que você faça uma comida bonita, gostosa assim, porque vem o Robson e a coleguinha dela. Ah, pelo amor de Deus, pai. Ó, e outra coisa, eles vêm aqui e querem comer aqui. Pai, pelo amor de Deus, a única coisa importada que tem nessa casa é o molho inglês que já tá vencido, pai. É? Se ele se armar de pedir um drink, vou ter que servir no copo de geleia. Então faz o seguinte, pede pro Miguel ir comprar um queijo camembert, um pietinho devagar e um estúdio. Não vou pedir isso, sabe por quê? Até o Miguel falar esses nomes difíceis aí, ó, aí o Robson já descobriu que eu sou um perrapado, que eu tô duro e tô morando de favor. Cadê o Miguel? Miguel? Ô, Miguel! O que foi? Vem cá, filho, vem cá. Faz um favor pro papai. Vai lá no mercadinho, compra a comida mais chique que você encontrar, tá certo? Leve esse dinheiro aqui, traz troco, hein? Cuidado na rua, cuidado! Ô, 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 ô... Tudo bom? Do banheiro se escuta muita coisa, hein? Só quero... É... Que que é isso? Que é isso? Eu acabei de você dar cem reais pra esse menino ir na rua, um menino desse, olha essa carinha, você acha que alguém vai perdoar esse menino? Bexiga! E eu tiro comendo e bexiga? Já sequestraram até o Paulinho Gorgó aqui? A Anitta fazendo um monte de clipes, inclusive se a Anitta estiver assistindo, vem malandra. Ô, pelo amor de Deus, América, eu vi criança de colo correndo! Negócio pesado aqui, eu não vou deixar isso não, ó! Deixa que eu levo esse menino, pô! Eu sou o tio dele! Olha lá, hein? Eu sou o segurança! Olha lá, hein? Vem comigo, poxa! Confia em mim! Confia em mim, confia em mim, pô! Não é assim que tu fala? Confia em mim, pô! Vai lá, vai lá! Oi! Mas já? Pois é! Já? A gente passou a tarde inteira no trânsito! É, mas São Paulo é assim mesmo! Às vezes não tem carro, mas tem trânsito, né? Ô, 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 ô... Robson, fica à vontade aqui, cara! Vem cá, senta aqui! Fica à vontade, não repara bagunça, não! Não repara meus trajes, sabe por quê? É... É que a diarista não veio hoje, irmão! Então eu tô ajudando aqui a fazer a faxina, né? Que minha sogra... Cara, minha sogra... Minha sogra tá muito doente, cara! O que que ela tem? É... Leva ela pro quarto, vai lá que depois eu faço um lanche pra vocês, vai! Tá bom! Vai levar pra lá! Vem cá! Então, Robson, como eu tava falando pra você... Graças a Deus! Graças a Deus! Demoraram pra caramba! Ô, Robson, eu vou ali e já volto, tá? Fica aí rapidinho! Não mexe em nada, não, tá? Não mexe... E aí? E aí? Deu certo? Comprou? Comprou as comidas chiques pra eu fazer? Tudo aqui, ó! Tudo aqui, tudo aqui! Peraí, sorvete, biscoito de chocolate... Como é que eu vou fazer uma comida chique com isso daí? Ué, se quiser eu te ensino várias receitas, pô! Oi, vó! Melhorou? Do quê, ó? Eu não tava doente? Aliás, eu nunca estive tão saudável! É, o papai falou que você tava muito doente! Américo! Américo, que história é essa de doença, hein? Como assim? Aí, ó, chegou o franguinho assado com batata curada e farofinha, família! Ô, Miguel, que história é essa de frango? Que frango? Do nada, uma história de frango entrar no meio assim... Quem falou que a gente já comia frango de padaria aqui? Hein, Miguel? Quem falou? A gente começa desde sempre, Américo. O que que tá dando em você, hein? O quê? Simplesmente é porque o Américo quer dar uma de rico pra cima do Robson. Hã? Como assim, Américo? Américo, por que tu fez isso? Ah, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha porque, pô, eu passo um perrengue danado... Pô, eu te conheci lá no Rio de Janeiro, né? Pô, você trabalhava comigo, você pegava dinheiro comigo, você não pagava! Você lembra disso? Você... Eu vendia mais carro que você, você lembra disso também. Você era o cara que menos mulher pegava. Você lembra disso aí, parceiro? Pô... Aí agora eu vim pra cá, aí eu tive que fazer isso porque eu fiquei com vergonha do Robson, e o dono dele saber que eu tô desempregado e que eu virei dono de casa. E que mora de favor na casa dos outros. Pô, eu não tô rico coisa nenhuma. Longe disso! Hã? Não! Esse aqui, essa beca toda aqui, isso aqui é meu uniforme. Eu sou motorista particular. Aquele carrão que você viu lá, aquele carro maravilhoso, eu só dou um polimento e dirijo. Já do meu patrão!